Estamos agora na praça 5 de agosto aqui na cidade de Rolim de Moura Praça essa que fica próxima ao prédio da prefeitura Onde está gerando polêmica e discussão no nosso município Aqui neste local será a construção da nova sede da prefeitura aqui de Rolim de Moura Essa discussão que está gerando polêmica no nosso município Entre a população e vereadores e até mesmo a prefeitura municipal A gente vai sair nas ruas de Rolim de Moura para ouvir a opinião da população O que realmente acha da construção Que será gasto aproximadamente 6 milhões de reais para a nova sede do município Agora a praça 5 de agosto foi criada em 1989 Já virou patrimônio histórico do nosso município A prefeitura lá em cima tem que continuar Tem que fazer investimento na cidade, em outro lugar Reformar essa rodoviária, não sei como é que é Mas tapar os buracos na cidade Construção de prefeitura, se já tem uma prefeitura, mantenha ela Você apoia essa construção dessa nova prefeitura ali substituindo a praça? Sim Você acha melhor? Melhor Por que que você apoiaria? Ah, porque melhora a cidade, né? Olha, eu não aprovo não, porque ali é um Um ar de lazer que o povo gosta de ir, de se divertir Eu acho que ali cairia bem uma praça mais legal, mais melhor, né? Melhorar ela, né? É, melhorar a praça, né? Que é um ar de lazer muito tempo já, né? Aí eu acho que deveria continuar, né? Agora a prefeitura, eles tinham que construir lá Onde que já está a prefeitura, fazer o desmanche e construir novamente, né? Sim, com certeza Por que que você apoiaria ali? Acho que é um local bom, né? De acesso, né? E tipo assim, eu acho que a prefeitura hoje já está num lugar muito retirado Eu acredito que ali seria um local melhor Eu sou a favor Porque hoje está tudo mesmo, está tudo revirado de cabeça para baixo mesmo, né? Uns apoiam, outros não Então eu sou a favor Ah, eu sou contra Por que que você é contra? Ah, porque é a praça, é o lugar que deve procurar outro lugar para fazer Na minha opinião, né? Eu sou contra Contra porque a pracinha ali é antiga, né? Dentro da minha época, eu daquela pracinha ali é muito boa E era uma pracinha que não tem como a pessoa destruir um trem daquela ali Que é coisa boa aquilo ali Que ali era para ser mais melhorzinha a pracinha Que antigamente tinha evento, tinha um monte de coisa ali na pracinha Hoje em dia acabou, entendeu? E o prefeito está querendo destruir uma pracinha daquela Para que? Ali diverti muito ali também, no 93, né? Ali foi muito bom, entendeu? E aí não tem como destruir uma pracinha daquela, não